voltamos com mais um vídeo é isso aí e agora a gente tá jogando com o josh era perturbado e é isso eu tô jogando agora ele falou alguma coisa vamos lá no vídeo anterior muito triste era quem é essa pessoa é a irmã dele mas vocês estavam sozinhos lá embaixo a gente tá jogando na mente dele é o real inimigo é fala com ela onde ela tá aí tá todo mundo aí tá com a gente agora sua família é muito louco não vai aparecer qualquer coisa aí porque aí tudo pode porque não salvou a gente josh porque queria que a gente morresse ai ele se sente culpado é se ele não for realmente fazer eu não sei não sei para onde é nada tudo escuro a gente vai para qualquer canto que vai aparecer agora eu não tô com dó porque ele fez muita coisa errada mas eu tô achando ele meio sabe o porco que ele matou você deu um soco no um corpo gigante que sentido que isso faz porque é tipo comer a cabeça dele ah é as coisas que ele tem medo não é isso boa o que é isso aí daí algo assustador o que as irmãs dele eu não tenho que obedecer você a carrie é estranha é isso que você quer ai que nojento por que estão fazendo isso me deixa em paz por que estão fazendo isso por que não salvou a gente josh por que queria que a gente morresse nossa esse maluco é muito então tipo assim é o que eu falei ele não justifica mas ele tem os problemas dele entendeu sim gente olha o nível da maluquice difícil de acreditar que essa coisa era uma pessoa é talvez um minerador talvez alguém que trabalhou um sanatório tinha tanta loucura acontecendo aqui que isso não me surpreenderia que tipo de loucura alguém estava capturando os mendigos prenderam todos em umas amarras viu umas coisas bem bizarras eles estão tentando ela não tem soltado eles quando a gente não era os mineradores se transformaram isso eu já não sei suave ela falou ah mas deram ela aqui como se estivesse controlando ela não é legal é porque é o fim é eu não quero que ela morra eu quero que ele morra no fim vai ficar ele e o josh é que droga todo mundo que a gente não quer pera 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 isso aí ele foi um totem não olha é que a gente já viu o dela né é um totem bem ela já vai morrer vê aí que o cara vai morrer e pronto é bom quer ver é bom fogo é bom não sei ah é bom ela peraí bom e tinha um cara ali quero ver de novo que eu quero ver quem que apareceu ó tem um cara ali ah é um cara ah não tomara que não seja esse Mike eu acho que é ah não é legal porque a gente faz lá que o que a gente mais odeia é ele então ele vai ficar vivo ah não gostei a gente tinha que ter posto ela será que mudaria não sei ó o negócio tem um x aqui na frente só que também dá pra ir pro fundo eu tô com receio de ele escolher o caminho e azedar mas aquele lá não é certeza então não tem como a gente fugir lá vem um bicho pulando coleira coleira da bete hahaha ai ae ae ai24 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 ai25 ai24 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 i24 , a Nintendo a trabalho Ela levantou, se ela... Será que uma ficou viva e a outra não? Então, é uma questão. Porque... Eu não sei. Eu tô com receio dessa minha morrer agora e esse cara sair correndo. Ele não vai ajudar em nada. Vai entrar aonde? Não, entra o cara. Deu até uma travadinha. Tem certeza? Eu não morri ainda. Famosas palavras finais. Exatamente. Puta merda! É um esgoto ou é um rio mesmo? É um riozinho bizarro dentro da minha morrer. Nossa, que ideia, não é? É aquilo. Parece um negócio de girar... Ah, é. Gerar energia. Sua essência. Mas é. Ele tá indo na luz. Ele podia interagir na luz. Não interagiu, ele tá dizendo pra gente. Não é pra saber onde é pra ir. Parece que tem coisa pra interagir aqui. Não é pra voltar, né? Não, não, não volta, não volta. Ai, meu Deus. Ah, pronto. Morreu todo mundo. Qual seria a lógica deles atravessarem e voltarem? Agora não dá pra subir. Aí. Ai, que susto. Eu achei que não dá. O X tava carregando ainda. Ih, lá vai. A cabeça de alguém. Não, várias cabeças. Ih, a cabeça do outro. Nossa. Ela. Ela quem? Não, não, não. Será que é irmã mesmo? Uma delas é irmã? Uma das cabeças era do pessoal lá? Vi. Ai, ele é incrível. Esse é o corpo de quem? É, muitos deles. Ih, vai grudar na cabeça dela. Ai, olha o meu. Quem é essa pessoa? Olha o meu cabeça ali, que nojo. Mas quem é essa pessoa? Não sei, acho que é uma pessoa aleatória. só pra mostrar pra mim. Pera, pera, pera. Calma, calma, calma. Calma. Eu acho que eu vi alguma coisa. É agora que vai pegar a cabeça dela. É, eu acho que é. Ih, vai aparecer alguma coisa. Não, não, não. O cara maluco. O cara sozinho assim, ó. Olhando pros lados. Ei, Josh. Não tem mais que dizer o que fazer. Josh, dá um tapão na cara dele. Não pode dizer o que fazer. Gente, olha o nível. Tá bem? Tá bem? Eu confio em vocês. Confio em vocês. Confio em vocês. Ele vai lá, a gente vai lá. Agora foi pra cabeça dele de novo. Ah. Isso aí. Nossa, tem um gritão. Você tava pirado, cara. Tava doidão. Tava mesmo. Vamos só dar o fora daqui. Boa. Josh, você tem a chave do teleférico? Ah, é... Sim. Toma. Vendo, eu vou molhar mesmo pra morrer agora. Ela mesmo quer morrer. Significa que tem uma saída direta. Vamos. Vai empurrando esse cara lá pra frente. É. Não tem como o Josh chegar até lá. Gente, olha. Para subir, posso voltar e avisar que estamos bem. É. É. Boa. Ninguém sabia que ele tinha problema? Tipo, amizade. Ele morava sozinha, sozinho, maluco aí. Os pais, sei lá, que se existe. Onde já que tá. Ah. Você é amigo? Você é amigo há, tipo, cinco anos, você não sabe que a pessoa tem problema? Não é normal. Pois é. E deram o controle dele. Ah, que bom. Então a menina não vai morrer. Eu acho que não, né? Por enquanto. Você não precisava me bater tanto, cara. Ah, sim. Me desculpe por isso, cara. Achei que tinha matado a Jess. Ih, um totem. Onde que é? Tudo tá ajudando. Vamos lá. Ó. É o... É parece um totem branco e é a parte de cima. É. É uma coisa boa. Boa? E ia aparecer um bicho? Mudou, vai. Mudou. Mas pera, pode ser a outra loira. Ó. Não, mas ela tá com coque. Sabe o que eu tô achando? É o momento pra gente não mexer o controle. Tipo, ficar parado. Não pode ser. Você não mexer. Não, mas se a gente não conseguir, se tiver muitos outros vídeos, você vai jogar também. Se a gente não mexer, é difícil. Ai, tá marca-pengas. É, ele machucou a perna. Ele caiu num lugar que a gente nem entendeu onde ele caiu. Se ele caiu ou ele... É, a gente não entendeu. Como é que ele se livrou do ataque dos bichos lá? É, tudo. Os bichos devem ser parça dele aí. Porque não faz sentido isso. Todo mundo... O pessoal é gente boa, tá cortando a cabeça, tá levando pra longe e ele não. Às vezes ele que comanda os bichos. Pode ser, porque ele vive aí e ele já tá enturmado já com o pessoal. Ele falou, pessoal, me ajuda a assustar uma negada aí. Deve ser... Ih, tem alguém ali. Ai, tem alguém pendurado ali. Alguém morria sendo puxado. Ah, não, já foi. Já foi. Ah, tá louco, ó. Não queria... Não queria que vocês morressem. Tá com uma roupa de mecânico? É, a roupa do meio assassino. Eu acho que esse cara vai morrer, viu? Tá aparecendo, ó. Deixou todo mundo sozinho. É, por que o outro tá lá atrás? Deve vir junto? Eu sei, eu sei, eu sei. Tá bem? Eu tô ficando preocupada com esse cara. Não sei, eu não sei o que tá acontecendo. Eu queria jogar com outro boneco. Você não queria jogar com o Mike. Agora que mudou, tu nunca jogou com ele. Ó, tem uma cabeça aqui no chifal. Não é uma cabeça, é uma pedra. É uma pedra voadora. Ela não tem... Ela não tá encostada. Ela não tem colisão. A gente veio daí, não é isso? Ah, legal. E aqui tinha um bicho. Ué, então a gente já passou por aqui? Eu acho que é. Ó, o cara tá esperando lá. Ah, o cara tá falando, você não vai vir pra cá? É, tipo, eu tô te aguardando. Vamos? Que burro. Até ele chegar é amanhã já. É, então. É que eu fui na direção do cara pendurado. Ele começou a reclamar, me distraiu. E aí? O cara da lanterna. Ah, legal. Agora eu venho, ele vai. Ah, tá de palhaçada. Ele tava esperando. Ah, mas o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. E a outra moça, por que que saiu, né? É verdade, cadê ela? Devia ir todo mundo junto, não aprenderam ainda. Meu Deus, o que tá acontecendo nesse jogo? Nossa, fez o cara voltar pra ir de novo. Ah, pegar a donzela ali. Ah, o alecrim dourado. Vamos buscar. Ah, é. Ele chega lá e fala. Ah, realmente, não é por aqui. Eles vão... Ah, acho que eles querem ir pro teleférico. Agora deixou descer. Mas a chave tá com a menina. Não faz sentido nenhum. Então, cadê a menina? Tinha alguém dentro, né? Nessas águas aí. Tinha? Tinha. O bichão viu a gente de longe. Eu não lembrava, hein? Pode ser. Alguém vai, hein? Eu espero que o jogo dê opção pra gente tentar, no mínimo. Não de um alguém afundou e morreu. E a gente tá com o cara que a gente mais odeia. Junto. É. Tomara que morra o cara que a gente mais odeia. É isso. Morre, morre. Vai morrer. Aí, beleza. Valeu. Falou. Não, você não é. Não, você não é. Ih, vai matar. Uma borboleta. Olha, essa... É uma vingança. Meu Deus. Caramba, irmã de Deus. E o outro maldito fugiu. Então ela se transformou mesmo no bicho. Se transformou. Ah, legal, legal. Ah, então nossa teoria tá... Voltou, príncipe encantado. Eu acho que o tempo tá passando devagar agora. Você, tipo, mostrou seis horas várias vezes já. Você viu que a nossa teoria tava certa. Ela se transformou mesmo. Então ela comeu, às vezes, o resto da outra irmã. Todo mundo anda com os querem no bolso, né? E esse aí não tá sabendo de nada. Esse vai morrer agora. Quê? Não. Peraí. Quem que é essa? É a Jéssica. Mas ela não morreu. Eu não vi o que aconteceu. Por favor. Ela deu uma cacetada nele. Ah, ainda bem que ele não reagiu. É bom te ver também. Ai, meu Deus. Ah, mas é justificável. A menina tá perdida lá, desmaiada. Não, agora ele tá sem e o pescoço dele vai cair. Ah, ele aparentemente... Ah, então não foi nada. Não matou. Eu que errei. Errei de novo. Você errou sem querer ou querei? Não, foi sem querer que eu tava tentando entender o que aconteceu. Como você ainda está viva? Eu apertei o botão, mas não deu tempo. Que bom. Porque senão ele ia tomar uma bordoada. Estou aqui... Não estou só aqui em cima? Não faz sentido isso. Essa tá muito ruim. Nossa, o que conta com a voz dela? Ah, ela foi pega, né? Quando ela vai se explicar, ela fala... Quando ela tá empolgada, ela fala de certinho. Nossa, eu tava aqui embaixo. É verdade. Oh, meu Deus. Pode se mexer? É. Ah, eu não sei, Jessica. Pode se mexer. Nossa, ela tá bem zumbi. Olha. Mas não aconteceu muita coisa, ela tá andando de boa. Ah, eu espero que o jogo não tenha dado o controle deles aqui pra eles morrerem exatamente agora. É. Dá pra interagir. O cara simplesmente acordou dentro da mina? Ele, tipo, opa... É, ele foi num canto, né? Pô. Ih, é um totem, eu acho. É que isso. Pega aí. Tem, tipo, um zambamento aqui. Fui eu. Ah, ela caiu nesse negócio. Eu caí daquele teto. Você caiu isso tudo? Nossa. Então somos dois. Como? Eu caí aqui de uma maldita torre de... Ah, ele caiu. Você tá brincando. Ela tá bem zumbi, olha. Coitada. Imagina a pancada que ela não tomou. Ah, mas ela tá andando, na moral. Ela tá conseguindo andar. Ela tá meio lerda. Ih, olha, pensa bem. Mas pera, esse parece ser a parte de cima de algum totem. Vamos dar uma olhada nos que tem disponíveis? O quê? O que é isso? O que é isso? Melhor amigo. É troféu isso daí? Caramba, parece que só tem uma saída aqui. Tinha lido o resultado dos campos. Ah, é... É o que aconteceu? Então, eu não sei. Será que é especificamente desse personagem? O que é isso aí? Tá um lado. Tá. Sei, provavelmente a gente não viu a... Olha, as duas coisas... Peraí, peraí. Conta a história dela toda? É. A gente não tinha entrado nesse negócio, então a gente não sabe. Só que tem uma coisa, ó. Acabou tudo, só tem o resultado do caos aqui embaixo. Então, não vamos ver isso aqui. Tá. Ó, eu acho que é... Ih, é perda. Então não pega, então não pega. Ah, não, mas ó. A possível perda de um... A possível. Pode ser bom pra gente saber o que que faz. E aqui é uma ameaça de perigo. Eu acho que vale a pena. Porque tem... Normalmente o que é maior, ele tem um chifrinho assim, né? O ruim? É, ele é assim, tipo... Ah, isso parece bom. Tem uma rasa. Eu acho que... Eu acho que não é ruim, não. O que que é isso? Pula nossa cara. Tá alguém fritando. Peraí, que conversa é essa? É perda. Ó, os ruim, ó. Ele tem tipo um chifrão lateral. Ah, bora. Ou ele tá com a mãozinha assim, do macaquinho. É. Ou ele tem um chifrão, ó. Posso ver. Agora. Dá a impressão que tem mais desse outro. Então vamos entender. Alguém vai pegar fogo. Isso aqui parece o... Esqueci o nome dele. Aquele Mike lá. Ó, que vem na mesma... Na mesma do fogo. É, pode ser. Nossa, não sei então, hein. E ninguém conversa sobre isso, né? Tipo, eu tenho a informação. Vou fingir que nada... É, não foi nada não. É que nem a outra. Ela leu que o... Que não... Que o bicho não... Não, ela não tá infectada. Vou guardar segredo. Vou ocultar. E agora? Eles estão procurando o quê? A saída? Uhum. Coitado dessa menina. O bom é que ela só caiu ali e não viu nada de ruim. Se bem que o bicho pegou ela, né? É, o bicho pegou ela. Então deu uns tapas na cabeça dela pra ela acordar. Eu acho que tá ruim pra todo mundo. Ninguém vai sair dessa 100%. É. Ah, com certeza. A decisão da vida, ninguém. Cuidado que pode ser o monstro. É, fique... Fique... Fique lá. Vamos descer. Correr em frente. Com essa menina? Vamos, 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 vamos. É, não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. Ai, não vou ver. Não! Não fez sentido nenhum. Olha mesmo. Olha mesmo. Ela morreu? É, e o problema é que foi a culpa nossa, porque ele mostrou que ela ia ficar parada. Não, 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 já tô trabalhando. Agora você tá sozinho e você... É, e o... Puta! A gente tá controlando a menina. Ah, mas é difícil. Hã? A gente tá controlando a menina. Que menina? É que tem uma questão. A gente não sabia... O jogo deu a dica. De qualquer jeito o jogo deu a dica. De que ela tava meio... Era parado num lugar, então ela já tava falando pra se esconder. O que que era parado? Você desapareceu um aviso? Teve um totem que a gente viu que se escondeu. Só que eu não liguei. A gente achou que era essa e era outra. Principalmente porque a gente não tava jogando com ela, né? É verdade. Ah, mas vai. Essa aí eu perdoo, porque não dava pra saber. Dava, mas... Essa fez mais sentido. Essa deu pra ficar menos... Menos triste, porque... Erramos igual, né? Na verdade eu já tinha a opção de se esconder e a gente quis correr. Aham. É. Mas eu ainda tô mais triste pela outra, porque a outra realmente não tinha necessidade. A outra foi do nada. É. Mas eu sou muito triste também. Ah, mas vai morrer todo mundo? Não vai morrer todo mundo? É, então. Eu acho que vai ficar só o Josh lá. Eu não quero que fique aquele... O Mike. Eu acho que vai ficar o Josh e o Mike. Ah, eu também acho. Ah. Foi lá fazendo terapia. O quê? Ih, que suco. Mas ela vai morrer, né? Ah. Ah, que droga. Eu acho um desaforo você passar a noite inteira, sabe? Desvendando, fugindo da assombração pra chegar e morrer de qualquer jeito. É, ó, e tinha um fundo meio branco no negócio dela. Acho que tá chegando lá no fim. É isso, ó. A gente não queria, mas... Ah, um x ali. Um totem aqui pra gente ficar mal. Ah, um totem bom. É? É, eu acho que é o topo daquele outro. Vamos, filha. Como é que faz aqui? Perigo. Perigo. É perigo? Perigo. O que quer dizer? É, eu acho que precisa ficar esperto. Ó, o maluco lá. Esse é o outro desglodir. O bicho tá na espreita ali, parece. Pô, que vacilo. Esse eu fiquei bolado, porque tinha chance, né? Esconder. Mas o jogo me confundiu. Porque eu devia ter dado o controle da mulher, não o cara. É, verdade. Tudo bem, acontece. Vamos lá. Faltam dois. Tem dois bonecos vivos? Dois? Três? Não, tem o cara, a menina, o Mike. Não, tem a japonesa lá ainda. Ah, é. Nossa, tem gente aí. Mas no final vai ficar vivo só o Josh e o Mike. É porque, né? A menina vai morrer agora. Em algum momento vai vir uma criatura do céu, vai puxar a cabeça dela. É verdade. Aí. Vai lá. E ela tá com a chave do negócio lá que os caras queriam. de uma maneira muito inteligente. Eu vou me salvar. As duas pessoas que estão junto comigo aqui que se exploram. Não dava pra ter a cópia, né? De uma chavinha, dar um pra cada um, resolver o problema. E é só andar junto também. Ela tá indo pra morte, pessoal. Aí, ó. Satanás. Tá chegando. Ai, que horror. É agora. Pelo menos a gente já tá sabendo. Ninguém pega uma infecção nessas feridas abertas, né? É, então. Eu não durava 10 minutos. Primeira tropeçada ali, filho. Eu ia ficar lá no armazém lá. Que o cara falou, fiquem aí. Eu ia ficar lá. É, não vai começar a ver. Por que ela tá entrando de novo num buraco? Eu não sei. Não. Agora. Eu acho que ela tá querendo ir pro teleférico, não é isso? Acho que é isso. Agora. Será que ele vai me dar a chance de... Fazer alguma coisa? O Delge não tem vista de nada, né? Não. Então, é só adentro. Ô, louco! Pula o obstáculo. Gente, olha o tamanho do vídeo. Eu e a maioridade de cabeça nesse lugar. Não ia nem ligar. Deixa eu entrar. Ah, menina. Pelo amor de Deus. Olha isso. Pula. O cara teleportou, né? Ah, eu acho que tá disfarçado. Tá disfarçado. Eu acho que é o monstro, não é? Não pode ser. Não tem essa possibilidade. Ela pegou uma pedra na cara dele? Nossa, sério que eu precisava disso? Olha o tamanho do vídeo. Nossa, mas eu já tava lá dentro. E olha a finura da madeira que divide o negócio. E consertou. Eu ia muito tranquilo. Ah, não, não. Tá quebrado ainda. Jeito horrível de morrer. É, você vai morrer desse jeito agora. Tchau. Nada bom. O quê? Por que que ele não... O que a gente deve fazer? Vamos ver o porão. Aí o cara veio furtido. De sacanagem. A menina ainda tá com a lanterna na cabeça. E essa lanterna, em muitos momentos, não viu nada. Era isso. Ele abandonou o outro paranoico lá atrás. Vendo as sombras, teleportando e apareceu atrás dela. E é aquela velha história. Ninguém fala nada. Todo mundo chega no miúdo. Não faz sentido nenhum esse negócio. Olha, eles estão na casa. A gente já passou desse lugar. Tô tentando não pensar nisso. Mano, ele abandonou o outro cara. Mas explodiram a cabeça do outro cara. Vai, vai, vai. Corre. Menina. Corre, corre. Não. Ai, trancado. Ai, eu devia ter trancado. Tudo bem, vai. Olha lá, era a premonição lá. Lembra do perigo? Vai pegar ela, hein. Se eu tivesse trancado, eu ia morrer. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Eu não tô controlando ninguém. A culpa não foi minha. É que aconteceu. Ih. É, não se mexe. Boa. Tá bom. Não mova um músculo. Tá parado. Tem uma cabeça dela. Nossa, respira forte. A outra já tava parada, né? Acho que se... Ah, ele tá vendo outra coisa, então. Nossa, eles se mexem muito rápido, né? É bizarro. Eita. Não tá passando o outro. O que? Eu vou se fundir. Mano, que negócio horrível. Ah, o gás. Ih, o cara vai se... Ele vai por fogo. Vamos. Cara, se não tem o isqueiro aí. Por que que tá um branco? Ah, o gás tá saindo. Ele vai morrer agora. Como ele vai morrer? Eu acho. Ah, ele vai acender a luz. Quando tá vazando gás. Entendeu? Nossa, não é uma ideia muito legal. Ela concordou. Não, 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 não. Gente, eles vão perceber com certeza... Ai, dá uma agonia esse bicho mexendo. Eles estão se encontrando lá. Eles estão tratando. Esse bicho, por quê? Eu não mexi. Eu não mexi. Vai, acende, acende, acende. O jogo fez na sacanagem. Eu não mexi o controle. Ah, que sacanagem. Eu não mexi o controle. Ah, eu não mexi, cara. Palhaçada, palhaçada. Credo. É, palhaçada. Nossa, essa foi pesada. Eu não mexi o controle, hein? A idiota tá correndo ali. Ah, era um cara? E a menina, a outra? Vai logo! Será que era pra acontecer? O que é isso? Eu acho que não tem como fugir. Ó, isso aconteceu, ok. Esse era o anúncio lá, um negócio. A gente viu isso daí, lembra? Que tinha um cara, eu falei que era o Mike. Ah, maldito. Ai, meu Deus. Temos visual. A estrutura principal totalmente destruída. Piloto 1. Ah, agora resolveram o rádio. Hum, libertou mais um, hein? Ah, está chegando um helicóptero pra salvar. Hora do resgate. Uhul, hora do resgate. Quem que vai ser resgatado? Não sei, velho. Eu achei estranho porque o jogo, ele não deu alternativa pra gente. Eu não mexi o controle. Acabou? Acabou? O quê? Gente, como assim? Aconteceu alguma coisa de errado nesse jogo. Peraí. Aquele match, evaporaram com ele. Ele morreu? Eu não lembro. Não, ele ficou de fugir. Aí a menina, ela morreu e ele ficou tipo, vou sair correndo aqui. Eu acho que ele ficou... Ai, não vou olhar. Eu acho que ele ficou vivo. Mas vamos... Tipo assim, o avião da polícia estava esperando clarear pra eles irem atrás. Porque tipo assim, deu sete horas, chegamos. Chegamos, tadinha. Agora a gente já pode ir pra lá. Olha, o que eu digo é... Eu acho que dava pra salvar só a... Esqueci o nome dela. Aquela que a gente foi ver a voz. Que foi ver a voz? É, aquela que a gente... A Jéssica? Não. A Jéssica não era a Jéssica. Ó. Ele apontou bem na minha cara. Essa ficou viva. Bem aqui na frente do meu nariz e podia até atirar pra mim. Ele quase atirou o imbecil. O Matt, o Mike e o Josh lá. Mas ela não apareceu ainda. Ela aconteceu com o Matt. Olha lá. Aonde esse cara foi encontrado? Não mostrou nada. Não, ele estava fugindo com a Jéssica. Só que a Jéssica morreu. Ele continuou fugindo. E daí ele fugiu e acabou? Eu acho que é. Olha lá. Dois. Três. Três. E o Josh? Ele morreu. É? É, lembra... Ele estava no mar lá no rio. Então a menininha com a tatuagem lá... Acabou a cabeça dele. Então sobrou três. Olha, eu acho que dava pra sobrar quatro. Não. Eu acho assim. Dava pra sobrar. Mas de qualquer jeito, a gente matou... O babaca, assim, é o músculo musculoso. A Jéssica. As duas meninas. A Jéssica. É. Que era o esquema de esconder. E a outra loira. Que eu não sabia porque eu estava controlando outro boneco. Eu pensei que ele ia fugir e ela ia esconder. É. Tudo bem? Na maldita torre desabando... E agora ela que não fez sentido. Eu acho que foi o jogo que quis isso. Tudo certo. Eu não mexi o controle. Ele pulou do meio pro extremo. Como se tivesse dado uma batida com tudo. Não. Eu acho que dava pra salvar a Jéssica escondendo. E aquela outra loira. Que a gente foi ouvir a voz. Em vez de se juntar ao grupo. Eu acho que dava pra salvar ela também. Dava pra ter mais duas aí. Eu acho. O resto não dava. Eu acho. Olha, ele até travou a coisa dele. Que eles estão vendo o que foi. E daí esses meagles aí vão ficar vivos pra sempre? Na montanha? Então, eu não entendi pra onde vai. Ele tá falando pra gente pular aqui. Mas é isso. E outra. A menina, a irmã. Ela comeu o que sobrou da outra pra ficar viva? Aparentemente é isso. Então ela não tinha morrido? Ah, daí já é uma coisa a mais que a gente não sabe. Agora, acabamos de jogar o jogo. Eu não sei. É, ficou umas questões, né? Tem umas coisas aí pra gente entender ainda. Eu só achei que esse final poderia ser um pouquinho mais explicativo. Eles falaram aí. Eu não pensei... Eu precisei zero atenção no que eles falaram. Pode ser que eles tenham resumido aí. O negócio ficou perfeito. Mas é isso. Eu acho que eu... Ó, agora. Exatamente depois de jogar. Eu acho que só faltou... Faltou alguma coisa no fim. Olha. Eu tava gostando mais quando era o palhaço lá, o negócio do maníaco, não sei o que. Tava mais assustador. É. Depois que descobriu que era o menino, ficou tipo, vamos por coisas surreais aqui porque acabou a ameaça, sabe assim? Daí, tipo, esse bicho virou o vilãozão supremo e, tipo, ele mata geral. Então, até agora, ele tava escondido. Ninguém tava falando dele. Aí, do nada, ele apareceu matando. Ficou meio, tipo, tacar o bicho lá, sabe? Sim. Ah, não. Mas, de qualquer jeito, eu gostei. Eu só acho, tipo, a parte do totem, como é que ela funciona? Eu não entendi isso. Se eu encontrar o totem de morte, ele tá garantido que alguém vai morrer? Eu acho que é. Porque se for isso, realmente, daí faz sentido com o controle que no Mexi e ela morreu. É. E daí, tipo, não vão pegar nenhum totem em nenhum lugar, nunca mais. É só jogar sem pegar totem e ir até o fim. Mas aí, também, você não vai saber, tipo, aqueles momentos que se é pra atirar, não é pra atirar. Tem isso também. Tipo assim, porque a gente achava que, quando mostrava, era pra fazer. Mas, pelo menos, o jogo, no começo, o jogo fala. A melhor opção pode ser quando você não faz nada. É, fala mesmo. Eu não sei. Mas, ó, jogo legal. Foi uma experiência legal. Foi, eu gostei. Apesar de ter ficado umas coisas meio estranhas, eu gostei. Sim. E ele, de qualquer jeito, é um jogo mais visceral, né? Ele é agressivo. Quando tem as mortes, é bem agressivo. É. Isso é do jogo. É, mas eu não olhei. É. Mas é do jogo. É isso. É isso. Foi 11 ou 12 vídeos, eu não sei muito bem. E vou deixar na descrição o link com a playlist. E é isso. Fechamos por aqui. Quem gostou do vídeo e da série, quem apoiar o canal, clica no gostei. Se inscreve no canal, deixa o comentário e tudo mais. Vou falar alguma coisa. E quem quiser mais vídeos comigo, pode pôr aí que eu vou voltar. Ou não. Sem brincadeira. Vamos lá. Vamos... É isso. Vamos acompanhar aqui os créditos. E a gente volta aí numa próxima. Falou. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.